Trilhos do Destino, filme inédito. Eu tenho dias, semanas, talvez meses. Um maquinista de trem vê sua vida se perder com a grave doença da esposa. O meu corpo clama pelo senhor. Um garoto vive graves conflitos com a mãe depressiva. Mãe, o que está chegando? 80 por hora. Pós um trágico acidente. Foi suicídio. O Destino cruza os seus rios. Ele matou a minha mãe. Eu não matei a sua mãe, ela que se matou. Tem início uma história comovente. A Maggie vai morrer? De amor. Aconteça o que for, a gente está junto. Amizade. Mãe, mãe me perdoa. Escuta. Eu não queria deixar você morrer, não. Trilhos do Destino, uma verdadeira lição de vida. Tela de sucessos, nesta sexta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Eu não me perdoa. Obrigado.